Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Cheguei um pouquinho atrasada hoje, né? Hoje eu quero indicar alguns livros pra vocês estudarem. Quer estudar mais o mercado, quer entender mais esse universo da consultoria? Fica comigo até o final, tá? Pra você saber as dicas que eu vou dar pra vocês, tá? Olha só o pessoal entrando, pessoal chegando, Carol, Nelizete, Nutri, Ingrid, Valéria, Ellen, RCN Gestão tá sempre por aqui também, Mayla, Kawani. Vocês colocam os nomes difíceis, às vezes, nos Instagrams de vocês, eu não consigo nem ler. Oi, Diana, Emanuele, tudo bem com vocês? Gente, um bom almoço aí pra vocês e vamos falar sobre livros. Quis fazer um assunto diferente pra vocês, dei algumas dicas pra vocês de livros lá no meu YouTube, mas eu quis trazer outros com assuntos um pouco diferentes, tá? Pra vocês não focarem só em boas práticas, só nesse universo da segurança dos alimentos, mas vocês terem um olhar um pouco mais aberto. Eu sempre falo pra vocês aqui que um bom consultor é aquele que consegue entender o negócio do cliente como um todo e, dessa maneira, consegue trazer diferentes soluções em diferentes áreas. Além do atendimento à fiscalização sanitária, você também conseguir ajudar aí o seu cliente, né, nas questões do dia a dia, no funcionamento geral do estabelecimento dele, tá? Eu trouxe cinco livros aqui que eu quero indicar pra vocês e que complementam aqueles outros que eu já indiquei lá no YouTube. Se você não viu o vídeo do YouTube, depois você corre lá pra assistir. É um dos últimos vídeos que eu coloquei lá no canal, Mayara Vale, consultora de alimentos, tá? Eu indiquei cinco livros lá e vou indicar. Um eu vou repetir porque eu acho importante reforçar pra quem vai ver só aqui o Instagram, mas depois vocês comparem lá no YouTube, tá? Esse livro aqui, ó, deixa eu ler o título. Como montar e administrar bares e restaurante. Ele é um livro antigo já, é do Percival Maricato. Ele é um livro que vai te ajudar a entender um pouco sobre a parte de gestão do negócio. Apesar de ele ser antigo, gente, ele traz bons conhecimentos, assim, pra você que tá dando seus primeiros passos nessa área. Ele tá com alguns clipes aqui, ó. Mas ele é um livro legal, sabe? De você ter pra você ler. Eu acredito que vocês vão encontrar ele mais em Sebo agora do que em livrarias, tá? Mas ele fala sobre como você conhece o setor, como que você monta o seu negócio, né? Pra quem vai abrir um negócio de alimentação. A parte de administração do negócio. Então é um livro bem interessante. Você pode não tá abrindo um negócio de alimentação agora, mas só de você entender esse universo, né? O que um dono tem que pensar com essas preocupações que ele tem, você já consegue saber como você ajudar. Pra você ter uma ideia, fala até de marketing aqui, né? Do negócio. Então é legal ler livros que foquem em uma outra área do negócio de alimentação do seu cliente, tá? Então como montar e administrar bares e restaurantes é um livro que eu tenho aqui e que eu acho bem interessante pra vocês, tá? Tem esse livro aqui também, gente, que é sobre a PPCC. Pra quem é da comunidade, a gente até fez uma aula sobre esse assunto lá no portal, mas ele é o Plano PPCC em Estabelecimentos Alimentícios. Sai um pouco daquela visão de indústria e traz a PPCC mais pro serviço de alimentação, tá? É do Clever Juseni. Ele tem até um CD aqui, ó. Sei que muitos computadores não tem mais CD, mas se você tiver, é legal você assistir e usar. Ele é um livro bem interessante, tem algumas planilhas, alguns esquemas aqui pra você estudar. Se você quer entender mais sobre a PPCC, eu indico esse livro aqui, tá? Se você quer entender um pouco mais do mercado de alimentação fora do lar e aprender sobre franquias, tem esse livro também, que também é do Percival Maricato, tá? Que é o autor do primeiro livro que eu falei. Fala sobre franquias de bares, restaurantes, lanchonestes, fast foods e similares, tá? Ele não é um livro só pra quem quer abrir uma franquia, pra quem quer entender esse universo de franquias, tá? Então como é uma área que eu já atuei, eu achei super interessante ter esse livro. E eu indico que você tenha também, né? Eu já trabalhei em franquias, né? Como consultora, como... Tanto na parte de qualidade, como na parte de... De todo o começo do negócio, né? Como a parte de definição de cardápios, estruturação, enfim. Então pra mim era super interessante entender desse universo, né? E ainda pesquiso muito sobre essas questões. Eu tô falando no passado, gente, porque eu tô falando de quando eu adquiri e por que eu adquiri o livro, tá? Então se você... Como a gente... Eu tenho... Eu tive, né? E busco ainda ter vários clientes em shopping. Eles são... Muitas das lojas do shopping são franquias. Então se você tem interesse em trabalhar em shopping também, é uma área que você pode focar a sua leitura aí, tá? O que eu vou repetir, porque pra mim é um livro que você tem que ter aí na sua prateleira, é o Manual de Controle Higiênico-Sanitário para Serviço de Alimentação do Dr. Enio Alves da Silva Júnior. Eu falei no vídeo do YouTube e tô reforçando aqui, porque realmente é um livro que você tem que ter, porque ela é um livro de consulta, sabe? Aquele livro que você tem dúvida sobre a parte de higiênico-sanitário, você pesquisa? Então é um livro que vai te trazer muitas respostas, tá? Então é um livro que você precisa estudar e precisa ter. E é claro que eu não poderia deixar de falar do nosso livro também, Como Fazer Consultoria em Serviço de Alimentação, né? Que é o nosso guia, é um manual completo aí pra você estudar, pra você levar pras suas consultorias. Nós temos o passo a passo da consultoria, tem planilha, modelo de planilhas aqui pra vocês utilizarem. E é um livro muito completo, que te ensina do zero como que você começa até a sua prática na consultoria. E o mais legal do livro é que você pode levar ele com você nas suas consultorias. E ele ser uma ferramenta de trabalho, um manual de consulta também, tá? Então o livro, Como Fazer Consultoria em Serviço de Alimentação, foi um livro que eu, quando eu decidi escrever, esse livro, gente, foi justamente porque a minha maior dificuldade, quando eu comecei, era acesso à informação. Eu tenho até alguns livros aqui no meu escritório de consultoria de uma forma geral, sabe? A Bíblia da consultoria, não sei o que da consultoria, porque era o que eu encontrava na época de informação. Eu não achava nada focado em consultoria de alimentos. E, gente, escrever um livro não é uma coisa fácil, tá? Não é algo simples. Eu tive que... Não, não era escritora, hoje sou, já escrevi vários livros, né? Tenho os meus e-books e tudo mais, tenho mais facilidade de escrever hoje. Mas, assim, quando eu decidi escrever como fazer a consultoria de alimentação, eu não era uma escritora ainda. Então eu tive que definir como que eu trai o meu conhecimento para que vocês pudessem reaplicar, né? Então algo que eu praticava na prática e vocês pudessem aplicar também, né? Então foi uma dedicação muito grande, foi um grande desafio. Mas qual que era o meu propósito quando eu decidi escrever esse livro? Era que vocês tivessem acesso a informações que eu, por muito tempo, não tive. Que foi o que atrasou muito meus resultados e que dificultou muito o meu crescimento profissional, né? Eu entendo que se lá atrás eu tivesse um livro como esse, se eu tivesse acesso a informações como hoje se tem, eu estaria muito mais longe, eu teria alcançado outros lugares. Mas como lá atrás não tinha, eu tive que aprender sozinha, aplicar coisas sozinha, errar muito para poder acertar depois. Então eu estou fazendo com que vocês tenham um atalho aqui na caminhada de vocês, né? Não tenho que passar os mesmos perrengues que eu passei lá atrás. Então o livro vai te ajudar nesse sentido. Todo o passo a passo da consultoria está aqui e é uma ferramenta que você pode levar aí na sua casa, tá? Você pode ter ele aí com você, levar na sua bolsa, levar na sua consultoria, consultar se você precisar. Então é realmente um manual completo para você levar com você, tá? E foi justamente por isso que eu decidi escrever o livro, para que você pudesse ter acesso hoje a informações que lá atrás eu não tinha, que foi o que mais me dificultou, o que mais me atrasou como consultora, tá? Depois se vocês quiserem conhecer o livro, que nem alguém falou aqui, eu tenho e sempre utilizo, amo! Eu fico muito feliz de saber que vocês usam. O livro já está assim, nós temos eleitores do livro no Brasil inteiro, né? Consultores do Brasil inteiro utilizam o livro e para mim é um motivo de muito orgulho. Quando eu decidi escrever o livro, poucas pessoas acreditaram em mim, poucas pessoas botaram fé em mim. Eu quase desisti de escrever esse livro, para vocês terem uma ideia. Foi assim, ó, por um pouquinho. Eu quase desisti porque muitas pessoas falavam assim, quem é você para escrever um livro, né? Quem que te garante que as pessoas vão comprar o seu livro? E não é só uma questão de comprar, era uma questão de as pessoas terem interesse pelo assunto, pelo tema e quererem aprender sobre isso, né? Então, assim, é um desafio muito grande, assim, você escrever algo que você não sabe se as pessoas vão gostar, se vão usar. E quase que eu desisti, gente, foi por um pouquinho mesmo. E uma coisa que eu tenho para falar para você, que é a maior lição que eu tenho em relação a esse livro, nunca desista de algo que você entende que é um propósito ou que você entende que pode fazer bem para alguém, da sua missão, dos seus sonhos, nunca desista. Porque o que mais vai ter, gente, na vida é gente torcendo contra, é gente duvidando da sua capacidade. Poucas pessoas vão torcer por você. Isso é normal, tá? A maioria vai querer jogar areia nos seus sonhos. Então, assim, se você entende que o que você vai fazer não só vai fazer bem para você, mas vai fazer bem para outras pessoas, vai ajudar outras pessoas, foca nisso, sabe? Faz acontecer. Escrever um livro não é algo fácil, não é só escrever, você tem toda a parte de edição, a parte de diagramação, a parte de editora, gráfica, de todo um custo para esse livro virar um livro. E mesmo assim, mesmo lá atrás, eu não desisti, sabe? Era algo que realmente eu queria dividir com outras pessoas. O conhecimento que eu tenho, eu queria dividir de alguma forma. E está aí o livro, né? Muitas pessoas já têm. E eu tenho muito orgulho, é um dos meus conteúdos que eu tenho mais orgulho, porque foi muito desafiador de fazer ele dar certo, de ele virar realidade. E hoje, saber que vocês gostam, que vocês têm e que vocês usam o livro, principalmente vocês usam o livro nas consultorias de vocês, me deixa muito feliz. Então, essas são as dicas que eu tenho para vocês hoje, tá? Esses cinco livros. livros, um voltado aí para o controle gênico sanitário, que é o do doutor Enio, e três focados na parte mais de gestão e sistema, né? O PPCC, franquias e como montar aí o seu negócio. Estudem, leiam, se capacitem. Eu sei que a gente pode aprender por vídeo, eu sei que a gente pode aprender presencialmente, mas tenham livros, gente. Livros são boas ferramentas, bons companheiros e nos ensinam muito. Tem muitos conhecimentos que você jamais vai encontrar na internet. Você só vai encontrar em livros. Então, tenham livros, invistam em livros, porque eles vão te ajudar a crescer muito, tá? Muitos desses livros aqui, eu tenho vários outros que eu poderia mostrar para vocês, mas muitos desses livros foram a base aí para tudo que eu fiz, tudo que eu sei, tudo que eu aplico. Então, a gente vai aprendendo, né, com outras pessoas que têm experiências diferentes das nossas e que podem contribuir com o nosso trabalho. E é por isso que elas escrevem os livros, justamente para trazer essa informação até você, tá?